Bom dia, queridos ouvintes da CBN. Aqui, diretamente da minha casa, a sua neurocientista, Cláudia Feitosa Santana. Há décadas que nós assistimos ao governo americano, seja com um presidente republicano ou um democrata, sempre com a mesma política internacional. Eles estão sempre arquitetando narrativas para fomentar ou para justificar, e eu vou colocar em ordem alfabética, ditaduras, genocídios, golpes, guerras, terrorismo e por aí vai. Clinton, Bush, Obama, Trump, todos praticaram a mesma política internacional. O Obama, por exemplo, porque muitos esquecem, mas eu não esqueço, pois eu morava nos Estados Unidos por sete dos seus oito anos na Casa Branca. Líbia e Síria. Além disso, nas mãos dele, Julian Assange, que foi solto apenas agora, e o assassinato de Bin Laden, que é o equivalente à pena de morte, por um homem que recebeu o Nobel da Paz. Mas essa é sempre a política internacional americana. e com o atual presidente, o Biden, não foi diferente. E ele sempre defendeu no passado o que pratica hoje. Então, o quanto da sua postura, a do Biden, pode ser atribuída à sua saúde, ou melhor, o declínio da sua saúde? Essa é uma pergunta praticamente impossível de ser respondida. E a minha reflexão de hoje, na verdade, tem o foco em você. Então, vamos lá. Se o presidente do ainda mais poderoso país do mundo, mesmo que muito bem assessorado, não aceita o seu próprio envelhecimento, colocando um país inteiro, que saia o mundo todo em maior risco, o que você pode fazer para não cair no mesmo erro? E mesmo que você pense, ah, eu não vou colocar ninguém em risco, porque ninguém vai depender de mim, você pode, no mínimo, transformar a vida das pessoas ao seu redor num inferno. E só para complicar ainda mais a reflexão, parece que faz parte do próprio envelhecimento não se enxergar envelhecendo. Um exemplo, eu com 53 anos percebo que as pessoas que eu acho que tem, no mínimo, uns 10 anos mais que eu, na verdade, muitas vezes, estão muito mais próximas da minha idade do que eu poderia imaginar. E olha que isso é sobre aparências. Para as questões das faculdades mentais, a situação é muito pior e muito mais difícil de aceitar o envelhecimento. Duas dicas. Investir na autocrítica. E a segunda, anotar tudo o que te incomoda do envelhecimento alheio, para que você possa ler no futuro. E o mais importante é lembrar que a nossa expectativa de vida hoje é muito maior por conta do desenvolvimento da ciência e da medicina. É por isso que as pessoas não deveriam ter medo de enfrentarem uma avaliação neurológica ou neuropsicológica porque muitos declínios cognitivos podem ser curados, o que já é incentivo suficiente para enfrentarem essas consultas. Existe a pseudodemência. Parece uma demência, mas na verdade é depressão. Quando o paciente é tratado para a depressão, essa pseudodemência desaparece. E agora eu vou listar causas reversíveis de demência. Infecção do trato urinário, deficiência de vitamina D, vitamina B, B de bola, transtornos endócrinos, drogas legais ou ilícitas, entre outras. Além disso, mesmo as demências que não são reversíveis, elas podem ser retardadas. Dessa forma, nós temos todos os incentivos para frequentar um geriatra. E quanto antes, melhor. Concorda? Enfim, o Consciência no Cotidiano de hoje fica por aqui. E se você for um novo ouvinte, siga-me nas redes sociais. Arroba Cláudia Feitosa Santana e até sábado que vem. E até sábado que vem. Obrigado.